Fala meus amigos e minhas amigas, aqui quem vos fala é o nordestino Tiago Dias E no vídeo de hoje nós vamos ter as melhores piadas zoando os nordestinos, né? Já zoamos gaúcho, já zoamos mineiro, carioca, baiano, agora é a vez dos nordestinos Não que os baianos não sejam nordestinos, fica no nordeste, né gente? Vocês entenderam? Dito tudo isso, agora sim, vamos embora pro vídeo! Um certo dia um nordestino estava no viaduto do chá, tocando sua sanfona Passaram-se 10 minutos, chegaram os policiais da Honda Tudo armado, dos pés e a cabeça, apontaram pra cabeça do nordestino E um dos policiais falou O senhor tem autorização pra tocar isso aqui? Tenho não, senhor Então o policial pegou o nordestino pelo braço e disse Após o senhor me acompanhe, por favor Nesse momento o nordestino perguntou E qual é a música? Certo dia em um ponto de ônibus, um gaúcho e um nordestino conversavam E o gaúcho disse Barbaridade, tchê? Lá no Rio Grande do Sul só tem macho? E o nordestino então respondeu É mesmo, é? Engraçado, aqui tem homem e tem mulher E nós se dá muito bem Hitler chegou ao Brasil e foi diretamente pro nordeste Chegando lá ele gritou Ai, Hitler! Nesse momento o nordestino se levantou e gritou Ai, te lascar, seu corno! Dizia um paulista Eu só com a mão esquerda consigo levantar 100 quilos O gaúcho dizia Barbaridade, tchê? E eu com um murro derrubo qualquer porta? Então o nordestino falou E eu consigo fazer um trem andar só com a mão direita Com essa magreza, guri Só se tu fosse um deus? Não, não sou deus não Eu sou maquinista Todo mundo sabe que os alemães trocam o B pelo P na hora de falar, não é? Pois bem, então veio ao Brasil um especialista em pássaros À procura de um animal de bico grande Ou melhor, um pássaro E ele foi pro nordeste À procura do tal pássaro Chegou no nordestino e perguntou assim Com a língua meio enrolada Eu estava à procura de um animal de bico grande? O nordestino estranhou aquilo Mas foi lá e buscou um jumento E falou pro alemão Olha, esse aqui é o que tem o negócio maior Que é esse aqui, viu? O alemão quando viu, respondeu Não, esse aí não Esse aí não tem pena Nisso o nordestino afirmou meio arrastado É verdade, esse aqui não tem pena mesmo não Não tem pena nem da mãe dele Chegando na rodoviária do Tietê Um nordestino aguardava um parente seu Enquanto ele aguardava Observava na lanchonete do seu lado Um rapaz que pedia dizendo É, por favor senhor O senhor me enviou uma ficha Pra máquina de refrigerante O cabo então pegou a ficha Colocou na máquina E caiu um refrigerante Logo o cara pegou e saiu O nordestino que observava aquilo Foi até o dono da lanchonete e pediu Moço, me dê aí por favor Duas fichas O homem então lhe deu O nordestino colocou as duas fichas na máquina E caiu dois refrigerantes Ele nem pegou Em seguida pediu novamente Pro dono da lanchonete Me dê mais três fichas por favor moço O homem então lhe deu O nordestino colocou as três fichas na máquina E logo caiu três refrigerantes Dos quais ele também não pegou Voltou pra lanchonete e pediu mais cinco fichas E o moço da lanchonete lhe perguntou Por que o senhor tá comprando tanta ficha assim E nem pega nos refrigerantes? O nordestino então respondeu ingenuamente Meu filho, você não venha nem se meter viu Porque quando eu tô ganhando Eu não paro de jogar de jeito nenhum O nordestino chega em São Paulo E fica assustado com os arranha-céus Coisa que ele nunca tinha visto Uns prédios tão grandes Muito menos prédio com elevador Ele entra num prédio e fica de butuca Quando de repente entra uma velha no elevador Sobe e um pouco tempo desce uma mulher A bicha organizada, bonita Coisa mais linda do mundo Quando o nordestino viu aquilo Ele falou Oxe, que invenção arretada Na próxima vez que eu vier aqui pra São Paulo Eu vou trazer a minha velha Pra botar nessa máquina Viajavam num trem Um gaúcho Um paulista Um mineiro E um nordestino A certa altura O gaúcho encheu a sua cuia de chimarrão Tomou e jogou a cuia fora Todos ficaram olhando surpresos para o gaúcho Então ele falou No Rio Grande do Sul Tá cheio disso, tchê? Depois o mineiro pegou um queijo Comeu um pedaço E jogou o resto pela janela E disse Uai, senhor Lá em Minas Tá cheio disso De repente o paulista Pegou o nordestino Deu-lhe uns tapas E jogou pela janela Olhou pros colegas E disse Lá em São Paulo Tá cheio disso O nordestino Passava por muitas dificuldades E resolveu se mudar Pra São Paulo Então ele subiu No lombo do seu jumento E partiu ao seu destino No caminho Já muito cansado E com fome Quase desistindo Do seu destino Ele se deparou Com a placa que dizia Circo A 500 metros Compra-se animais Para alimentar leão Aí ele parou E pensou Pô, eu vou vender O meu jumento Pra esse circo Aí eu pego o dinheiro Compre a passagem Pra São Paulo E ainda sobra um dinheirinho Pra passar a noite No hotel E assim ele fez E assim ele fez Na manhã seguinte O nordestino Saiu do hotel Pra comprar um jornal E observou Na primeira página Extra, extra Jags Fomeado Come leão Do circo Um americano Um americano Foi para o nordeste E viu a brincadeira Do pau de sebo Então ele decidiu Levar pros Estados Unidos Pra conseguir Uma graninha extra Ao chegar lá Ele colocou o pau de sebo Em plena praça pública E botou uma louraça Em cima do pau de sebo E depois de tudo pronto Ele disse em inglês Quem conseguir Tocar nessa loira Ela será sua Por uma noite Mas quem não conseguir Me pagará 50 dólares Então várias pessoas tentaram Mas ninguém conseguiu Um nordestino Que passava as férias por lá Viu aquele fusoê E decidiu tentar Então ele se encheu de areia E subiu no pau de sebo Quando ele tava quase desistindo Ele conseguiu tocar No pé da loira Que ela gentilmente O cumprimentou Dizendo Hello E o nordestino Então disse Eu me relei todinho Mas agora Tu é minha peste O nordestino Passou 10 anos Ensinando uma besta a falar O dia que a besta falou O nordestino Ficou besta Dois nordestinos Vieram pra São Paulo Atrás de emprego E foram parar Na praça da Sé Quando viram um policial Espancando um rapaz E falava Quem mandou cheirar farinha Tem que apanhar mesmo Um nordestino Assustado Virou pro outro E disse Homem Vamos embora daqui Se ele que cheira Tá apanhando Imagine nós dois Que comem Cientistas alemães Estavam fazendo um estudo Sobre a fome Nos países da América Então eles chegaram No nordeste do Brasil E perguntaram Cidadão de rua Qual a sua opinião Em relação a crise mundial De alimentos E o nordestino Perguntou Alimento O que é isso Então eles foram Pros Estados Unidos E perguntaram Ao americano Qual a sua opinião Em relação a crise mundial De alimentos E o americano Perguntou Crise O que é isso Decidiram ir a Cuba E questionaram Ao cubano Qual a sua opinião Em relação a crise mundial De alimentos Então o cubano Desabafou Opinião O que é isso De repente No meio de um açude No nordeste Um rapaz Está se afogando E um homem Bem grandão Pula na água Dá umas braçadas Pega o sujeito E traz pra beira Começa então A fazer a respiração Boca a boca Mas o cabo É tão grande E tão forte Que cada chupada Que ele dá Tira um litro d'água E vai Três, quatro, cinco chupadas Nesse momento Encosta um nordestino Franzino E manda essa Escuta aqui moço Não é melhor o senhor Tirar a bunda dele Lá de dentro da água Não? Senão assim O senhor vai secar O nosso açude Estava um nordestino Passeando em plena Porto Alegre E conforme vai andando Ele observa Que em todas as janelas Os cabas Estão com as bundas De fora Quanto mais ele anda Mais bunda Aparece na janela Dos prédios E das casas Sem entender nada Ele chega pra uma senhora Que tá sentada Num banco de praça E pergunta Oxente Mas que diabo É que tá acontecendo Aqui hein Minha senhora O que é que significa Esse escaba Com essas bundas Aí de fora A velhinha responde Como se já estivesse Acostumada Ah meu filho É que a previsão Do tempo hoje É que vai dar Um vento de lascar Eita Seu menino Que eu voltei E não existe Nada melhor Pra representar O nordeste Do que São João Quadrilha Forró Comidas típicas Olha Pomonha Canjica Milho cozido Milho assado Não existe coisa melhor Não E você Que ai Eu não sou do nordeste Tiago Como é que eu faço Tem gente aqui Morava no nordeste Agora tá no sudeste Olha Um grande abraço Pra você Venha nos visitar De vez em quando Que a gente tá assim De braços abertos Esperando vocês Vocês tudinho Que quiser vir pro nordeste Venha Tem gente que diz Ai porque O povo tem preconceito Com o nordestino Não sei o que Mas a gente não liga Pra essas coisas Não A gente não tá nem A gente faz só assim Ai dentro A gente não liga Pra esse negócio De preconceito Não A gente ama vocês Vocês do sudeste Do sul Centro-oeste Venha me visitar A gente aqui Comer o milhozinho Assado Dançar um forrozinho Uma quadrilhazinha Pegar uma nega Assim E balançar Com ela É bom demais Não é não Você Que é do nordeste O meu grande beijo O meu forte abraço Tem gente que é aqui Da minha cidade Rio Grande do Norte Aqui de Natal Um grande beijo Pra todos vocês Pra você Que é da minha cidade Vizinha Ceará Ai tem também aqui Como é os estados Como é Recife Tem gente aqui de Recife Pernambuco Ai tem Paraíba Aqui Campina Grande Ai tem São Luís Maranhão Teresina Piauí E essas galera Do meu arredor Tudo Do nordeste O meu grande beijo Pra vocês E você que está assistindo Eu não sei Donde é que você é Como é que você faz Comenta aqui Nesse vídeo De onde é que você está assistindo Que eu vou lá E vou ler o seu comentário E ainda vou responder Porque assim É muita gente De vários estados E tal Mas eu não sei Donde é que você é Ai quando você comenta Eu fico sabendo De qual cidade Será que eu esqueci Alguma cidade aqui do nordeste Deixa aí os comentários Que eu vou ler Um grande abraço Um forte É o contrário Um grande beijo E um forte abraço Pra todos vocês Sintam-se abraçados Pelo humorista Nordestina Mente nordestino Tiago Dias Deus nem Nem é dia do nordestino Mas é porque eu quis assim Trazer essa homenagem Para o nordestino Que estava faltando aqui No canal Não estava não Você que está assistindo No facebook O que é que faz Compartilha nossos vídeos Você que está no youtube Não segue a gente ainda No facebook É só procurar lá O humorista Tiago Dias Que vai ter a nossa página lá Você segue Você que está assistindo No youtube Compartilha também Manda no zap zap Manda no instagram Ai Tiago Eu não sigo você no instagram O que é que eu faço Vá lá no instagram Tem um link aqui Nesse vídeo tem um link O meu instagram Que é Arroba humorista Tiago Dias Se você ainda não segue Vá lá no instagram Procure no instagram Você procura lá no instagram Eu vou estar lá Aí você manda uma mensagem Para mim Eu manda uma mensagem Para você A gente responde Um responde o outro E fica nessa troca de mensagem Assim Você manda um bom dia Eu manda um boa tarde Um boa noite E a gente assim Vai trocando mensagem Tá bom Um grande beijo Mais uma vez Um forte abraço Que Deus abençoe vocês Agora eu vou cuidar Que eu vou ali Dançar um forrózinho Mentira que eu não sei Dançar nem dois para lá Nem para cá Mas comer é comigo mesmo Pode me chamar viu Forte abraço Até o próximo vídeo Fui Um grande beijo E aí